Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Bom, e no vídeo de hoje eu pretendo fazer uma rota de artefatos, porém, vai ter mais coisas aqui no meio, porque tem bastante daqueles lugares assim de investigar, né, que vai tá na rota, então eu já vou coletar algumas coisas também. E vai ser aqui em Inazuma, vai ser a ilha de Yashori, Kanazuka e ilha Narukami. Essas três ilhas aqui. Depois eu vou ter que elaborar uma rota aqui pra essas outras três ilhas. Bom, fiquem com a rota aí e até a próxima. Valeu, falou! Bom, fiquem com a rota aí e até a próxima. Bom, fiquem com a rota aí e até a próxima. Bom, fiquem com a rota aí. Bom, fiquem com a rota aí e até a próxima. Bom, fiquem com a rota aí. Bom, fiquem com a rota aí e até a próxima. Bom, fiquem com a rota aí e até a próxima. Bom, fiquem com a rota aí. Bom, fiquem com a rota aí. Bom, fiquem com a rota aí e até a próxima. Bom, fiquem com a rota aí e até a próxima. Bom, fiquem com a rota aí. Bom, fiquem com a rota aí e até a próxima. Bom, fiquem com a rota aí. Bom, fiquem com a rota aí e até a próxima. Bom, fiquem com a rota aí. Bom, fiquem com a rota aí. Bom, fiquem com a rota aí. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Don't get too close. 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 Don't get too close.